Hey guys, what's up? Aqui é o Renato, uma cena da English Experience com mais uma Fast Tip. Uma dica rápida de inglês com conteúdo relevante que você vai utilizar de fato no seu dia a dia quando você estiver falando inglês. E me diz aí, você já viu ou ouviu alguém falando ou em algum lugar essa expressão que vai aparecer aí na tela? Você sabe o que significa ela em inglês e como pronunciá-la? So, check it out! Gente, a pronúncia correta é to stay up late. To stay up late, do jeito que você está vendo aí na tela, tanto em inglês quanto no alfabeto fonético internacional. Gente, ela é usada para você falar que você ficou até tarde acordado. A aplicação de uma frase. Peter could stay up all night without getting tired. Ó, e antes desse vídeo terminar, eu preciso te lembrar de não se esquecer de se lembrar de já se inscrever no canal, já deixar o seu curtir aqui no vídeo e se você tem alguma dúvida, alguma expressão que talvez você tenha visto no vídeo ou tenha lido em algum livro, em algum lugar, coloque aqui nos comentários que eu vou gravar, vou preparar um conteúdo super bacana aí a partir do seu comentário. Ah, e aproveito que você já chegou até aqui e dá uma olhada na descrição desse vídeo porque tem uma série de links bem interessantes, como por exemplo, para o meu curso de inglês gratuito, para o meu e-book Estratégias para Falar em Inglês e você destravar o seu inglês de uma vez por todas. Então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que vai ter um conteúdo super bacana esperando por você. So, that's it guys, see you, bye bye.